Na BR-259, um homem de 39 anos e uma menina de 11 ficaram feridos depois de um acidente na rodovia em Conselheiro Pena. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, trata-se de uma batida entre dois veículos. Alessandra Garcia tem informações desse caso pra gente. Foi na 259, né Alessandra? Exatamente, Nico. Foi na 259, próxima cidade de Caratinga, trecho ali que pertence ao município de Conselheiro Pena. Essa ocorrência foi pouco antes de uma hora da tarde dessa segunda-feira. As duas vítimas, um homem de 39 anos e também uma criança de 11 anos foram encaminhados ao hospital de Resplendor. Essas duas pessoas, elas estavam no veículo que foi atingido na traseira por um outro carro de passeio que era conduzido por uma mulher. Essa motorista que tem 36 anos, ela disse à polícia que ao fazer uma ultrapassagem, ela não conseguiu desviar desse veículo que, segundo ela, estava parado na pista. Quando então ocorreu aí essa colisão? Já o motorista do carro atingido, um homem de 53 anos, argumentou que reduziu a velocidade porque outros veículos que estavam na frente dele também haviam diminuído a velocidade. Nesse momento, então, sentiu o impacto, Nico. O estado de saúde dessas duas vítimas, a gente não sabe, né? Não é repassado porque é uma política de grande maioria dos hospitais não repassarem o estado de saúde dessas vítimas. Então, a gente ainda não sabe e a gente torce aqui para que eles estejam bem. É com você. É o que interessa mais é para a família, né, Alessandro? Aí, para a família, eles informam o estado. Vez ou outra, a gente ainda consegue receber uma informação, ó, o caso é grave, assim, assado. Mas, na maioria das vezes, conserva esse procedimento, né? Esse protocolo, essa é a palavra exata. Exata. Exata.